Cavalaria dos Estados Unidos avança contra a Rússia na Polônia. A República Democrática Alemã foi uma porção oriental da Alemanha durante a Guerra Fria, mais especificamente entre 1949 e 1990. Estava ocupado por tropas soviéticas no final da Segunda Guerra Mundial, através do Acordo de Potsdam, uma conferência entre os líderes das potências aliadas, que estabeleceu as diretrizes básicas para a administração da Alemanha após a Segunda Guerra, dividindo a Alemanha em quatro zonas de ocupação, como a República Federal Alemã. Entretanto, estabeleceu novamente a sua soberania após a extinção da Alemanha Oriental e unificação das Alemanhas em 3 de outubro de 1990. 29 anos após a reunificação alemã, a porção oriental foi palco de novas manobras militares, mas diferente ao ocorrido na época, os exercícios foram realizados por unidades de cavalarias blindadas dos Estados Unidos e da França, simulando batalhas para preparar o destacamento dos americanos no antigo bloco oriental, com o objetivo de impedir a agressão russa contra os Estados Bálticos e a Polônia. O exercício ocorreu em Hohenfels, na Alemanha, e ao que parece, é o último de uma série de treinamento antes da instalação de um novo regimento avançado, no 2º Regimento de Cavalaria do Exército Americano, que está previsto para janeiro, em Bimowupiski, no nordeste da Polônia, a cerca de 80 quilômetros ao sul da porção russa de Kaliningrado. Os militares do 2º Regimento conduziram treinamento que consistiu em mais de mil variantes de veículos strikers e outros veículos militares entre os dias 28 e 31 de outubro. Trata-se do exercício Dragon Red 20 e replica um cenário potencial do mundo real, em que o regimento responderia rápido e efetivamente a um ato de agressão em qualquer lugar da Europa, dos Bálticos aos Balcãs e do Oceano Atlântico ao Mar Cáspio, assim como os americanos fizeram na tempestade no deserto em 1991. Na primeira fase do Dragon Red, as forças americanas e francesas realizaram o exercício de tiro no sul da Alemanha, disparando alvos com obus e com blindados strikers, com o apoio das aeronaves Apages. Não somente na Polônia, os americanos e franceses se fazem presentes. Outros três grupos de batalhas do tamanho de batalhões estão sendo implantados rotativamente na Estônia, Letônia, Letônia, para aumentar a presença da OTAN no leste da Europa, sendo os grupos liderados pelos Estados Unidos, Reino Unido, Canadá e Alemanha, respectivamente. Seguramente ter forças da OTAN no antigo bloco oriental e na porta dos Estados Bálticos, que eram repúblicas soviéticas, desde o final da Segunda Guerra Mundial até a queda da União Soviética em 1991, maximiza os pontos fortes dos aliados americanos, tornando a resposta mais eficaz no campo de batalha, se houver necessidade. Aplausos O que é isso? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.